Nossa aventura pela Argentina está só começando. Já passamos por lugares super bacanas e a cada dia que passa nos apaixonamos mais pela Argentina. Então já se inscreve no canal se ainda não é inscrito para não perder nenhuma parte dessa nossa aventura. E agora a gente tá seguindo para a cidade São Spena. São Spena, dá mais ou menos 170 quilômetros aqui de resistência. E tem um amigo nosso lá de Orofino que ele viaja de faz umas, faz umas viagens de moto, né? Ah, ele já viaja para a Argentina algumas vezes já, é motociclista, né? Quando o Fabiano estiver vendo o vídeo, o rapaz entrou em contato com o Leandro, falando que o Fabiano tinha passado o contato da gente, que a gente estava perto dele e tal, então com certeza esse rapaz ali também de São Spena deve ser viajante de moto. Mas é isso aí, gente. Então vamos seguir para a próxima cidade. Olha os viajantes brasileiros aí, ó, já passaram, já estão comentados, dali tchau. Legal, né? É bacana demais. Se eles encostarem, nós encostarmos juntos. Trocar umas ideias. Então estamos chegando aqui em Presidência Rock, São Spena. Olha que nome difícil. São Spena. Ah, não sei se é assim que pronuncia, não, gente. Conhecido como cidade termal e é a capital nacional do algodão, amor, sabia? É o algodão. O algodão é aqui. Eu estava vendo também que aqui é a segunda cidade mais populosa aqui da província de Tchá. Então depois lá de Resistência, essa aqui é a segunda cidade maior. E olha que legal, as ruas já começaram com o concreto, não é? Ah, é. Com os bloquetes de concreto. Acho que nós pegamos a saída da escola. É mesmo, é só cada moto e uma criança. As motocas. Cada um com um ninho. Cada um com um chiquinho. Ah, e aqui é a Praça de los Ninhos. É. A Praça das Crianças. Cada moto com o seu ninho aí, ó. Cada motita com o seu ninho. Tem moto, tem treininho. Olha lá, tem, ó. Tá vendo, gente? Como é que é, eles andam aí? De três, né, na moto. Tem moto, tem treininho, ó. Tem treininho. E o caminhão da água na frente. A gente ficou lá em Poçadas, correndo atrás do carro d'água e não consegui achar o carro d'água. Consegui pegar o telefone. Agora nós estamos aqui, ó, beando eles. Já passamos ali, já vimos as senhoras fazer um pão caseiro. A gente já comprou um pão caseiro. E umas rosquinhas, ó. Essas rosquinhas aqui, umas são recheadas com doce de batata, né, que ela falou? Batata doce, no caso. E outra é membricho. Falou abacate. Não sei se o mesmo bricho é abacate, viu? Não, não. Vamos ver. A gente pegou dos dois pra gente experimentar. É rosquinha doce. Vamos ver. Tchau! Estamos indo embora da casa aqui dos nossos amigos. A gente fez através do Fabiano, nosso amigo. Foi muito bom passar com ele aqui. Ai, que legal, gente. Que bacana, viu? Isso é muito legal a gente poder conhecer. Ele fala muito bem, ele fala muito bem em português, né? Muito bem em português. Aí nós ficamos ali ontem, comemos uma pizza e a gente quando não grava, né? Ele tem até sotaque português mesmo. Parece a gente mesmo, parece brasileiro falando. O que fala o português com sotaque. Isso. Foi muito legal. É bom a gente poder também saber como são as coisas aqui, né? Isso é legal. A gente não tá vendo pela televisão e a gente tá podendo conversar. Saber o que passa aqui. Sim, é muito legal. Isso é legal. A gente gosta. É isso aí. Agora a gente vai seguir pra próxima cidade. Vamos bem devagar, né? Vamos parando. A gente tá com a minha sentida salta. Mas a gente vai parando nas cidades, porque são mais de mil quilômetros, né, pessoal? Agora falta 700 quilômetros. Então a gente vai parando bastante, conhecendo a cidade também. E é isso aí. E uma curiosidade que é legal a gente compartilhar também, Marcos, é que o Marcos tava contando pra gente. Ele falou assim, conta pra minha mãe como que é tirar a habilitação no Brasil. É, ele já sabia, né? É, ele já sabia. Aí ele falou assim, a gente tem que partar, você tem que fazer aula prática, depois tem que fazer aula teórica primeiro, faz a prova, depois aula prática, faz outra prova, né? Até você passar. Aí o nosso... É caro, né? É caro. Aí ele falou assim, ó, aqui pra você tirar a habilitação... Vai na prefeitura. Você simplesmente vai na prefeitura? Sabe dirigir? Isso aí. Sabe, tá de moto? Sei. Sabe, tá de carro? Sei. Você paga uma taxa lá, que é barata, ele falou, e que é tipo coisa de 40 reais e... Ah, ele te dá um papel pronto, tá habilitado. Isso aí é as leis de trânsito, né? Mais um básico, mas assim, no Brasil tinha que ser fácil também. No Brasil é muito burocrático, mas aqui é muito, muito fácil, né? Mas assim, você vê que a pilotagem dele, às vezes, assim, o carro tem as coisas erradas no carro, Mas você vê que ele dirige certo. É. Agora, caminhão, com certeza, você tem que fazer uma... Caminhão tem que ter. Alguma prova, uma ruptura, uma coisa já mais perigosa, né? Mas achei legal de saber isso também. Eu falei, vai lá, isso aqui é uma coisa interessante da gente compartilhar. A gente percebeu outra coisa também, que essa água dá pra nós, que a água e a luz pra eles é bem barato aqui. É, é verdade. Pra nós é bem mais caro do que a gente. E o salário mínimo aqui é 880 reais. Isso, mas tem média, né? É. Mas já, como que no Brasil a gente paga imposto, gente? Cara, tudo é imposto. É muito... Os argentinos falam que aqui é muito imposto. Que a gente falou, a gente passou lá atrás, o cara falou pra nós. Mas, é que a gente não mora no Brasil. É verdade. É porque a gente, quando a gente paga o IPVA, o IPTU aqui, eles pagam um... É, baratinho. É um impostozinho que vai revertido pra ruta, né? Pro IPVA. Agora, a gente falou dos valores que a gente paga no Brasil, eles falaram, como isso? Aí vem a sua árvore falar assim, ah, mas o salário mínimo lá é 2 mil reais. Não, não, não. O salário lá é 1 mil e 200 reais. É, mas com um salário mínimo, não tem condições de a pessoa se manter com um salário mínimo. Aí eu falei assim, você tem um salário mínimo de 1 mil e 200 reais. A água é 150. É, a luz é 150. A água é 100 reais. A internet é 100 reais. Acabou o seu dinheiro. O aluguel mais 500 ou 600 reais, dependendo do seu voto. O IPTU da casa é esses 500 reais. Acabou o dinheiro. É, mas é fácil. 500 reais. A gente fala que o Brasil não é pra amadores, né, gente? Não, não. Não é pra amadores. Vamos seguir. É bom a gente saber essas curiosidades. Tudo que a gente ficar sabendo de curiosidade, a gente vai compartilhar com vocês. Porque vale a pena. Fala a pena conhecer como é a vida, né? Dos argentinos aqui. Nós estávamos comentando agora aqui, né, amor? Sobre a questão da polícia, né? A gente está viajando já no meio da segunda província. Sim. E fomos parados duas vezes. Passamos por várias barreiras policiais. E fomos parados em duas barreiras. Uma só perguntaram pra onde a gente ir. A gente falou que estávamos indo sentido assalto. E a segunda foi pedir os documentos, pedir o extintor, né? E mandou seguir. Falando no Brasil, falava assim bastante que a polícia da Argentina era muito corrupta. Que ficava pedindo suborno, né? Falava que você estava com uma coisa errada só pra você pagar suborno a eles. E graças a Deus até agora a gente não tem o que reclamar. A gente já andou por... A gente está na metade da terceira província já. E até agora está tudo tranquilo. Tudo bem educado. Os policiais. Só olha, pergunta pra onde está indo. Olha o documento e não consegue. Tem uns que só vê. Eu acho que já vê que é placa do Brasil. Já manda seguir assim. Então até agora está tudo ok. Espero que continue assim. E a estrada aqui, gente, que a gente entrou, se você pegar no mapa, desde Fanda, que é a cidade que a gente ficou lá, que é Porto Iguaçu, né? A primeira cidade de Porto Iguaçu, até aqui é reta sem parar, gente. Reta, reta, gente. Pisericórdia. Até só. Porque a gente tem que parcelar a viagem, senão a gente dorma no volante. É, se você for direto dá mais de mil quilômetros, só reta. É demais. E dá-lhe reta. Gente do céu, não acaba mais essas retas. Esse bom Tesla aqui, ele anda mil e quatrocentos quilômetros sem fazer nada. É mesmo? Aham. Solta 24 horas. Você dorme aqui e acorda lá e solta. Só para para carregar a bateria. Chegamos em Pampa del Inferno. Pampa del Inferno. Por que é o nome? Não sei. Aqui deve ser um inferno e calor, eu acho. Deve ser quente, viu? O bicho aqui deve ser calor. Aí chegamos numa praça. E olha, gente, chegamos na hora da sexta. Melhor horário para você chegar na cidade na hora da sexta, porque você escolhe bem um lugar para você ficar tranquilo. Ah, eu vou parar aqui que eu tô gostado. Sem movimento. Ah, aqui parece bem bacaninho. Bom, agora a gente vai fazer o estudo de quintal. Será que ficou no meio da rua? Hã? Será que ficou no meio da rua? É, parece que ficou um pouquinho. Mas vamos ver. Depois a gente para de lado assim, vamos ver. E aí, Vidô, tá aprovado o quintal? Ah, parece que tá bem bacana aqui, viu? Vamos descer primeiro, tirar o poste, as árvores, dar uma mijadinha. É, Vidô primeiro ele tem que escolher. Vamos ver se tá bom. É, Overland aí. Viemos aqui no camping, no camping municipal, que tá marcado que não é Overland. Mas eu achei que tá meio abandonado. Tá. Tava falando que tá abandonado. Não, mas eu vim aqui mais pra pegar uma água só. É, vamos ver se tem água aqui, né? Será que ali tem uma água ali? Hum, acho que não. Vamos ver se a gente acha uma torneira, alguma coisa. Voltamos pra praça. Estamos aqui na caça de água, mas tá difícil, viu, gente? Aqui, a praça inteira, aqui não tem uma torneira. Tem uns cabos de fio ali, ó. Faz só a ponta dos fios daí. Negocinho aqui, ó, como chama chafariz? Chafariz tá seco. Não, tá difícil. Aqui tá difícil achar água, né? A gente não me achou tão difícil achar água igual aqui. É, tá difícil mesmo. Vamos chá-lo aqui, amor? Vamos pra dentro do inferno. Vamos pra dentro do inferno. É bem seco, assim. É, e parece que falta pouca água e eu vi um caminhão pipa... Falta pouca água, falta água. Falta muita água aqui. Eu penugei. E um caminhão pipa pra você sair na casa. Llevar os bidones aí por aí, por aí, por aí, por aí, para cargar. Ah, sim. E aí, vamos pegar água aí. Quatro bidones? Ah, já dá pra bichar, tá amanhã? Ah, sim. E assim vivemos. Ó, conseguimos uma aguinha aí. A orcamã tava filmando e o papai apareceu. Apareceu ali, ó. Olha, gente, a água aqui é meio amarelinha, água de poço. Mas é água de poço, né? Meia amarelinha. Mas é pro banho. Lá na Bahia, em Prado, a água é desse jeito aqui. É, só que ela é saloba, né? Era bem amarelinha assim também. Salobrinha. Aqui, pra banhar só e lavar louça, tá ótimo. Valeu, rapaz. Isso aqui, ó, quatro coisas desse daqui de... Dá um pouco mais de... Tem como é que é? Dez, vinte, vinte. Cinco é cinco, né? Dá trinta e cinco, dá quarenta litros aqui. O quê? Vamos fazer a conta. Duzentos e oito. Mais quarenta e uma são duzentos e quarenta e... Cinco é cinco. A Dilma? É cinco, vinte e cinco. Só que um ali é dez. Então é vinte e um. Ai, Jesus, mas não é cinco, bem. É trinta litros. Jesus, meu Deus, menino do céu. E a galera ali, ó, já veio buscar o ninho. O ninho na escola. Fica vendo os ninho trepados. Vai ser só o ninho. Andando as motinhas, vai ver. Sai trepado. Sai de quatro cintas com uma moto, ó. Quatro cintas uma vez. Água colocada. Com sucesso. Banho, já tá... Já que acabou o barandinho. Olha, pela primeira vez quase eu fui sem banho, né, bem? É, quase não. Banho não ia ficar sem, não. Mas ia dar um jeito, né? Vou mostrar pra vocês a belezinha nossa. O Leandro adora fazer a faixinha de fusca. Eu sempre achei bonito. Sempre achei lindo. Eu nunca vi gostar de se esfregar na guia. Igual esse rapaz. Porque as ruas ali são estreitas. Não. Aí eu fui virar o carro, pegou um pedacinho. É que você gosta mesmo. Ah, tá bonitinho. Faz que aberto no pedaço. Aham. Mas também ele tá encostando, tá encostando. Mas... Ei, Bidu, seu pai não sabe se encostar na guia, não? Bidu tá precisando de banho, gente. Tô com medo de tá sarnento já. Tá precisando de um banho. Chegamos em uma panaderia, gente. Olha as coisas. Vamos ver o que a gente vai pedir. Bora? É... Olha isso, que delícia. Vamos provar tudo, gente. Queremos provar tudo. Dois, 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 dois. Pode ser dois também. Esse dois... Dois para não ter frio. Para que não pegue. Esse dois? Dois também. E depois? Aqui. Esse também? Sim. Aí estamos... Tá ótimo. E compramos os trens lá na padaria. A mulher tava entendendo o que a gente tava falando, né? E o goiaba, o membricho. Membricho. E o almeida do Siena. Membricho. Gente, olha o tamanho do pão. Olha aqui. Você é doido, cachoeira. É francês, é o... Francês. Olha aí os trens que nós compramos para experimentar lá na padaria. E o cheiro, que delícia. Bom? Gostoso? Hum... Compramos leitinho. Tá bom. Bom? E... E esse aqui... Esse aqui é goiabada? Como que chama mesmo? Membricho. 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 Ah, e compramos um alfajor. Alfajor sem chocolate em volta, né? Esse bem caseirão. Deixa eu comer, vai. Bom, né? E bora seguir então, minha gente. Para o próximo destino. Sim, bora dos Pampas dos Infernos. E vamos para... Bora, vamos ver se a gente chega em... Não sei. Fica até o final que você vai ter uma... Nem nós sabe. E o Bidu, né? Tá procurando um lugar. Para dar banho nesse rapaz aqui. Eu acho que ele tá certinho. Ah, ele tá com coceira, gente. Não sei o que... 3, 4 dias atrás. 4 dias atrás. Ele começou com uma coceira, uma coceira, uma coceira. E aqui é muito seco. Muito seco, não sei. Eu tenho medo de, sei lá, pegar sarna. E alguns cachorrinhos da rua aí com sarna, sabe? Eu tenho medo. Ele não teve contato com nenhum cachorro. Mas eu acho que essas coisas vivem no ar, né? É, na terra. No ar, na terra, sei lá. Veita na terra. Muito seco aqui. Então a gente vai procurar um lugar para a gente dar um banho nele. E um remédio também para prevenir, né? Se não tiver com nada, prevenir. E é isso aí. Bora seguir, então. Ah, eu acho que eu peguei uns piolhos aqui. Na Argentina, gente. É tão longo. Tem uma coceira do caramba. Porque meu corpo com sangue, minhas costas, eu fico, eu estou desesperada agora. Às vezes vocês perguntam que carro que tem aqui na Argentina. Praticamente tem todos os carros que tem no Brasil aqui. Aqui tem também. Só que aqui tem uma variedade a mais. Exemplo assim, F1000, D20. Nossa, tem muito. Mas é muito. Só que aqui é F100. E os carros pequenininhos em Peugeot, que a gente veio por aqui, é diesel. É muito engraçado ter ver os carrinhos pequenininhos e tudo um barulhão motorzão, né? Motor de caminhão. É muito engraçado, motorzinha diesel. Legal demais. Estão fazendo uma reforma aqui. Durante o percurso eu vou mostrar para vocês os carros que tem aqui. A Uno. Uno é guerreiro. Uno de todos os terrenos é Uno. Olha que legal. E é uma máquina de trabalhar na lavoura. Essa máquina eu acho que é uma máquina que vai... Ah, de irrigação, sei lá, alguma coisa. Não, é de pulverização. Isso, isso mesmo. E ela vai nos algodão aqui. É tudo algodão aqui, ó. Está carregando um trailer. Só que está a 60 km por hora essa máquina. Meu Deus doido. Olha o tamanho do criatório, 60 km por hora. Corre, hein? Ali, não, eles estão fazendo o que? Mano, acho que é tijolo que eles estão fazendo. Tem umas... Parece uns fornos. Uns fornos, parece um iglu. Grande. Forno queimando deve ser tijolo, não sei. Queimando deve ser tijolo, não sei. Maravilha, da policia. Estamos na província mesmo. A província de Santiago del Esteiro. Olha quanto cabrito na estrada. Olha onde está aparecendo. Nossa, gente. Olha, que bonitinho os bodinhos. Ai, que bonitinho. Olha, aqui é o norte mesmo da... Da Argentina. É muito mais do nordeste, né? É. Do Brasil, assim. Bem... Bem seco, bem árbitro mesmo. Bastante cabrito, bode. Caval, carneiro, da vida. Paradita, policiales. Acho que não vamos parar mais, não. Já viraram de costa pra mais? Tá lá. Não pararam não, Bidu. Não acharam nada com cara de bacana. Não, é. Por que será, Bidu? Olha, você também está todo despenteado aí, Bidu. Você vai dizer, ixi, esses aí não tem nada. Pode passar, meus filhos. Passa? Esse cachorro, porquê, a verra. Não, esse cachorro todo despenteado. Ai, que Bidu do céu. Meu Deus, meu Deus, você está todo amassado, rapaz. Cresce a bruma. Ah, já acordei aqui agora, desustado. Não, acho que eles não estão parando os brasileiros, não. Não, também passamos em vários lugares. Não, só mandaram aí, enfim. É. Tá bom, melhor assim. Chegando agora em Monte Queimado. Monte Queimado. Olha, tem vários motorólogos ali. No posto, é o IPF. Logo na entrada. IPF é o quintal dos viajantes também. O pessoal sempre dorme aí. É. Porque a cidade está meio assim, bacata demais. Porque dá tudo fechado. Ah, é sexta. É, no lado da sexta. Não, é sexta-feira. É, mas é sexta-feira também. Vamos então, vamos ver esse tapão de... Ah, verdade. Semana. Como é que diz nos comentários aí, você sabe. O dia da semana em espanhol. Gente, eu não sabia que existia isso. E a gente falando, pessoal. Sexta-feira, segunda-feira. Bom, dá uma dica que sábado e domingo é a mesma coisa, né amor? Sábado e domingo é a mesma coisa. Se você quer saber como é que fala segunda a sexta-feira em espanhol, fica aí e aguarda um pouquinho. Já que a gente conta, né amor? Já vai contar. Senão, você não pode esquecer de contar depois. É muito complicado. E o engraçado aqui também é que lá no Brasil, né? É uma... Tipo assim, onde encontra tudo é no centro, né? Tem mais coisas, né? Um lugar comercial. Aqui não. Um lugar comercial que está no meio do lado tem uma loja de sapato. A loja de roupa lá no meio da estrada. Aqui está parecendo um centrinho mesmo, né? É, aqui está bem central mesmo. Mas a outra cidade está bem estranha. Uma padaria lá na frente, uma cadeia lá atrás. Praça de São Martim. É, praça de São Martim. Tá bonitinho. Tá bonitinho, já gostei dessa pracinha. Essa tá verdinha. Essa tá bonitinha. Nossa, tem uma fila ali das pessoas, né? E eu acho que é um banco. Não é contra motos, gente? Parece o Nordeste mesmo. Muita moto. Muita moto, né? O pessoal anda de moto aqui. E criança anda de moto. Não sei se pode... Ela sai da escola e sai de moto. Pega... Olha que bidu. Olha que bidu. Eu vou mostrar pra vocês uns fotinhos aqui, gente. Vocês vão gritar. O Leandro tá... Ai, bidu. Você quer comprar uma, mas não dá. Tem que ter carteira e habilitação. Mas é muito pequenininho. Parece uma bicicletinha. Acho que não dá seis cilindrados aqui lá. E não pesa nem 50 quilos. É bonitinho. Nós andamos mais ou menos 170 quilômetros desde a outra cidade. A gente saiu lá de Pampas de los Infernos. E paramos aqui agora em Monte Queimado. Monte Queimado. E parece uma cidadezinha bem bacaninha. E a gente vai provavelmente dormir por aqui. Vamos ver se a gente acha algum lugar pra dar banho no bidu. Que ele tá precisando. Comprar um remédio pra ele também. E vamos ver como é que vai ser essa cidadezinha aqui, ó. E aí que engraçado, gente. O pessoal vende roupa, ó. No meio da rua, lá, ó. Roupa pendurada, ó. Eles vendem roupa assim. E o pessoal aqui, ó. Só na fila do banco. Tirar o dinheiro. Lelê Praiano. O que é isso? O povo aqui tá tudo de blusa. Vai tá frio, né? Não, não tá frio não. Tô só com calorzinho. Tô com essa blusa. Mas não presta certo. Tô com calorzinho. Olha lá, amarraram balanço ali no negócio. Amarraram. Aquele ali, ó. Já não é balanço. Olha a altura que tá o balancinho da criança. Piada do Luíde do dia, né, amor? Vai. Piadinha de Luíde. Essa aqui é a Luíde e Stefaninha, casal da lavanda. Vai, amor. Você sabia que aqui as pessoas, eles cimentam as pessoas depois que elas morrem? Depois que elas falecem? Não, por quê? Credo. É? Porque aqui chama-se cementério. Fica até o ar, tá, Isabel? Chama-se cementério. Que eu tava olhando no mapa agora, procurando um lugar pra gente dar banho no bidu. Tô fazendo a cementério. Gente, do céu. Bota cimento no povo. E vai o cão arrependido. Com seus bidons em mãos. Ó, já vimos o pessoal ali, ó. Tão ali fazendo um gramado ali. Eu já vi uma torneira. E eu vi que a caixinha deles parece que fecha, né, amor? Já vamos lá preparar. Nós estamos fazendo isso aqui pra não encher a caixa de tudo lá. Porque... Sim. Parece que tem pouca água no lugar aqui. É, aí é a torneira que não é igual a gente acha bastante no Brasil, né? Quando a gente acha um lugar pra encher, a gente enche. Aí fica dois, três dias tranquilo. É. Agora eles falaram também que é água pra beber. Vamos pegar aqui, amor. Olá. Eles estão na disputa dos times ali. É, Boca e... E palmeiras já disputaram nos dois. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. E qual é o melhor? Pelé ou Maradona? Não. Pelé. Para nós outros ou Maradona? Messinho, Messinho. Messinho. Agora é Messinho. Pessoal muito receptivo aqui, né, amor? Ah, gente, boa, hein? E o Leandro te arrastando no espanhol. Não, eu entendo o que eles falam, mas eu vou falar, não sai nada. Parece uma criancinha de quatro anos. Eles falam, eu entendo. Na hora que eu vou falar, eles ficam assim. É, eles ficam assim. Ainda sobra para o próximo, né, amor? Eu acho que aqui dá para dois dias. É. A gente já sobrou de ontem também? Sobrou. E essa área que eles falaram que dá para beber também. Ai, gente, aqui nessa Argentina, cada flash, cada momento é um flash. Nós vamos lá comprar um picolé. Aí eu falei assim, vamos sair no Cubidu, né? Porque a gente está procurando um pet shop para ele. Um pet shop. Um pet shop. Aí eu falava assim para a mulher. Se você... Quando encontro um lugar para banear o perro, a mulher olhou para nós e falou assim. What? Eu falei, não, não sou americana, não. Aí ele falou pet shop. Aí eu falei assim, um pet shop. A gente fica buscando as palavras, né? É, daí eu falei, ducha, bane, banhar o perro e tal. Aí eu peguei e mandei para a Mayra. Nossa amiga aqui é argentina. A Mayra desbravando rotas. Na hora ela falou. A Mayra já mandou assim em espanhol, né? Onde encontro na peluqueria canina. Peluqueria canina, gente, que chama. Vocês acreditam? É o cabeleireiro que também chama peluqueria. O cabeleireiro chama peluqueria. E o cachorro é peluqueria canina. Ah, muito engraçado. Ou peruca, será? Peruca. Peruca? Não sei, deve ser peluca. Vou perguntar depois. Ai, que figura, gente. Olá? Olá. Quantos saem? Churros? Mila do Sena. Você pode sair? Olha que bonito, gente, os churros. Vamos experimentar os churros aqui da Argentina. Sai mil pesos, doze. Uma do Sena. Eu já provei. Muito gostoso. Tá quentinho. Muito bom. Tá bem crocante, né? Sequinho. Ai, se você derrubar, menino. Muito parecido com o nosso, né? Uhum. Bem parecido com o nosso. O formato, tudo, né? É. Muito bom. Gente, que churrito gostoso. Agora já perguntamos aqui onde que é pelo querido Bidu. Tá vindo lá, gente. Eu não sei, não sei se a gente vai conseguir, viu? Já compramos aqui também um simpare aqui pra ele. Metigo ela abaixo. Pra esse cachorro sair tudo que for de ruim. Burgas, carrapatos, piolhos e sarnas e o que for que tiver aí. E no meio da rua, as um leitão. E o trem passa ali, ó. Ele já é de baixo. Trilho do trem ali. E volta o cão arrependido, arrependido de nada. Ele tá feliz, ó, que amanhã não põe dar banho nele. A mulher vai sair. Mas se a gente tivesse ido mais cedo, às vezes ela conseguir, né? Ah, mas o pessoal falou que ela abria as duas horas? Não, é a veterinária que era as cinco horas. Seis horas. Olha aí o cachorro bravo. Perro. Bidu, bidu. Só cai, tipo, cheirar, bidu. Ele caga de medo, ó. Mas ele é todo de todo com os cachorros, viu? Quando ele tá preso. Ele fica todo rosnando. E a cobra R$1.500, 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 R$1.500 pesos pra dar banho no bidu. É que sai em torno de R$10, R$11, R$1. Muito bom o preço, até. Vocês sabem que as coisas pra cachorro é cara, né? Amor, mostra aqui o Simpare que a gente comprou. E ele é o contra pulgas, carrapatos e sarna. Olha aqui, gente. R$5.000, R$5.000 pesos. Simpare cá. R$5.000 pesos. Ai, incríveis. R$34,00 e alguns centavos, gente. R$35,00, vai. É barato as coisas aqui pra cachorro também. Escuta o barulhinho do palho. É diesel. É diesel? Não, é loucura. O cara parou aqui no semáforo e foi lá na padaria buscar o pão lá. Parou no semáforo aqui e foi lá do outro lado da rua buscar o pão. E o Leandro está preocupado se pode parar aqui ou não. Olha que bonitinha a fontezinha ligada. Bonitinha. Achei que eu não ligava, não. E estamos saindo aqui de Mato Queimado. Vamos seguir mais um pouco hoje. Mato Queimado. Mato Queimado. Sentido salto. Eu percebi uma coisa, gente, que eles gostam dessa moto bis aí. Sabe por quê? A bispa do lado esquerdo não tem nada. Ah, é? E eles gostam da bispa porque eles enfiam a mão no bolso. Enfia a mão no bolso, segura a criança. Olha, olha, olha. Vou comendo, olha. Tá comendo. Não, e ontem eu falei assim, a mulher saiu do banco com a criança dormindo. Pegou a criança assim no colo dormindo e subiu na moto e começou a pilotar. Falei assim, gente do céu. Olha, e se precisar usar a mão? E se precisar? Meu Deus do céu. E a gente ainda não falou pro pessoal como que fala segunda a sexta-feira em espanhol. Eu não decorei ainda. Eu só decorei a segunda, terça e sexta. Fala aí, amor. Mas vamos lá, gente. Lunes, martes, mercos, miércoles, jueves. E viernes. Gente, foi quem decora esse trem. Não tem vás, não. A gente decorou porque mais ou menos como pensando e conforme a gente viu escrito, é o que eu penso na minha cabeça e é o que vem. Olha, filhinha. Mas quando você fala ontem, é adier. Adier. É, antes de ontem. Eu quero falar anteontem, eu falo anti-adier. Anti-adier. A gente acha que é fácil, né? Eu escuto espanhol, escuto a música espanhola e entendo tudo. Vai, vem conversar com eles aqui. É muito legal, gente. Então, segunda, sexta-feira, você já tá sabendo quando você vier pra cá. Se eles falarem isso pra você, mércoles, marte, você já fala, meu Deus, o que que tá falando de planetas? Marte, mércoles. É porque é baseado nos planetas mesmo. Legal, né? Mas não sei porque... Eu até fiquei pensando, será que é pela ordem dos planetas? É espanhol, isso aí é coisa antiga. Porque, cara, é porque, você acha, isso aí é coisa que vem lá antigamente, na Espanha. Isso. E agora a gente tá aqui, ó, a filhinha do posto. Olha o bidão, olha o bidão. De combustível. Olha o bidão, bidão. E outra coisa, eu acho que o pessoal compra a moto aqui, eles não emplacam. Aí, ó, as motas. Ah, é tudo sem placa na moto, ó. Sem placa, não. E dale reta que não acaba mais. Meu Deus. Vocês conseguem ver a miragem? Igual a gente vê em filme, assim, ó. A miragem, ó, parece que tem água lá no meio da estrada. Mas só parece, é reta mesmo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e compartilhe com os amigos. A aventura continua no próximo vídeo.